A paz do Senhor a todos. Estava dando uma pesquisada na internet, né? Aí veio algo interessante. Um vídeo do pastor Paulo Júnior refuta Silas Malafaia. É a doutrina da predestinação. E nesse vídeo, eles estão... quer dizer, eles não, né? O Silas Malafaia, aquele jeito dele de gritar, né? Parece que as pessoas são surdas. Ele falando que... do livre-arbítrio. Que a doutrina da predestinação é a doutrina mentirosa, né? E aí o Paulo Júnior pegou esse vídeo, colocou no canal dele, que é o canal do Paulo Júnior, né? E mostrou, através da Bíblia, tudo o que diz. Porque o Silas Malafaia, ele colocou esses versículos aqui. Eu vou dar uma lida pra vocês. Vamos aos versículos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Como diz o Malafaia. Ele falou bem enfaticamente, né? Todos gritando, os homens. Eu só não coloco o vídeo pra vocês, que se não, direitos autorais podem dar problema. Isso tá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos prestar atenção. Agora ele falou outro. Romanos 11, capítulo 32. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Por exemplo, o Malafaia está fixando bem o todos, o todos, né? Querendo dizer que Deus quer a todos, todos. Vamos lá. Só estou seguindo o que ele falou. Os versículos são todos postados por ele, tá? Mas as escrituras afirmam que somos todos, todos, prisioneiros do pecado. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Tá em Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Agora, em João, capítulo 3, versículo 16 e 18, diz... Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Continuando, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Segundo Silas Malafaia, a gente primeiro tem a fé. Palavras dele, tá? Vai ter fé, aí Deus... Ah, você teve fé? Então eu vou te dar para conceder a graça. Deus depende da gente, tá? É através de obras. Segundo Silas Malafaia. Continuando. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, eterna para todos que lhe obedecem. Então, mais uma que o Silas Malafaia falou, né? Que a gente tem que ter fé primeiro, né? Para todos que obedecem. Continuando. Mais uma vez todos. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Mas, vamos lá, tudo que o Silas Malafaia. Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, né? Segundo ele chama a gente de ignorante. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelaivos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais, 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 né? Da vossa própria firmeza. Cair, né? Antes, crescei na graça, né? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele seja a glória. Tanto agora, como no dia eterno. Mas aí, no caso, né? Ele colocou esses versículos, mas aí, Cristo não vai ser a glória. A glória vai ser a pessoa que busca, né? Continuando. Mais uma do Silas Malafaia. Se não me engano, é a última. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-lhe das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, esses foram os versículos que esse moço aqui postou, tá? Dizendo que todos esses versículos é só uma pincelada, como ele falou, né? O religião autoritário dele é só uma pincelada para desmascarar, né? Essa doutrina da predestinação. Ele está sendo herége, né? Porque a predestinação é bíblico, tá? Agora, livre-arbítrio eu não vejo na Bíblia, né? Agora, meus queridos, o pastor, esse que vos fala, Paulo Júnior, ele fez uma resposta, deu uma resposta, e o Paulo Júnior colocou vários, alguns versículos, né? Então, vamos lê-los. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Isso está em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Aí pessoas vão falar assim, Ué, mas ao Senhor pertence a salvação, realmente. Mas a pessoa tem que ter fé primeiro para ter a salvação. Não. Se a pessoa, se Deus precisa da pessoa para procurá-lo, então a salvação pertence ao Senhor, pertence à pessoa. Vai ter que entender ela. É tão simples entender isso. As pessoas querem alegorizar algo literal. Continuando, vamos lá. Agora estamos em Atos, capítulo 13, 46 a 48. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo, abre aspas, Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram indignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios. Gentios, quem não é judeu. Podemos correlacionar gentios aí, chineses, tailandeses, brasileiros, alemães, por aí vai. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou, quando disse, vamos lá, o Senhor, falando, fiz de você, está falando para Paulo, fiz de você uma luz para os gentios, fez, não esperou Paulo e ele, não, Deus falou que fez, fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Fecha aspas, palavra do Senhor, tá? Não dando silas na lafaia, não. Continuando, quando ouviram isso, quem ouviu? Os gentios. Os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos, 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 que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Repetindo, quando ouviram isso, que foi a parte do Senhor, os gentios se alegraram, e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. A todos, quem haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Todos os gentios creram? Claro que não. Por isso que enfatizou os escolhidos. Tá entendendo? Se não, não teria escolhidos ali, foram todos os gentios creram. Todos os gentios creram em Cristo? Mais literal que isso, né? Continuando, vamos lá. Primeira Coríntia, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as... pessoas do que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus não escolhe somente que Paulo era um homem instruído, mas escolheu Pedro, que era um humilde pescador. Deus escolhe pessoas que estão super tatuadas, que já foram drogadas, pessoas que... paupérrimas, que falam... não tem nem o segundo grau, não tem nem estudo e falam... abençoada... a palavra de Deus, entendeu? É isso que está dizendo. Isso é da pessoa? Não, porque todos se extraviaram, né? Continuando, lembro, para não confundir, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Continuando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor e nos predestinou para Ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. Eu acho que eu preciso assim de minuçar, né? Porque tem gente que parece que está com cera no ouvido. Vamos lá. Assim como nos escolheu Deus antes de formar tudo, tudo, né? Estava lá Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Uma conferência. Vamos escolher esse, 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 esse. De Gênesis a Apocalipse, né? Até os momentos atuais, até a era que vai vir. Tem os seus escolhidos. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos. E como é que a gente é santo? Através do Espírito Santo. Ele que nos justifica, porque não, é, nós somos carne, somos filhos do diabo. Todo mundo que nasce, nasce pelo pecado de Adão e Eva. Somos totalmente filhos do diabo. Como só vocês estudarem João, vocês vão ver. Isso não é palavra minha não, só que eu posso estudar em João, né? Primeiro João. para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou. O que é pre? É algo que vem antes. Parece que estou ensinando aqui em jardim de infância. Predestinou. Para quem? Para Ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Olha o plano da graça aí, ó. Segundo o beneplasto de sua vontade. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho. que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nos chamou, tá? Não segundo as nossas obras. Ó. Não segundo as nossas obras. Então, não é através da nossa escolha. Não é essa minha obra de escolher, de ter fé. Não. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Continuando esminuçando. Os queridos precisam disso, né? Filipenses, agora para finalizar. Capítulo 2, versículo 2 ao 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, Paulo falando, porém, muito mais agora, na minha ausência, né? O Paulo estava preparando, né? E aí, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. quem efetua em você quando você está querendo alguma coisa? Ah, eu quero a Cristo. Ah, eu quero a salvação. Ah, eu vou efetuar algo que eu tenho que fazer. Eu vou na igreja tal. Eu vou... Pois é, Deus que efetua quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade que é em nossa, por favor, né? De Deus. Continuando. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí vocês vão falar, olha aí, todos, todos, todos. A Bíblia a gente não estuda com versículos, né? Somente com versículos, um todo, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos. se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Como é que pode fazer o bem se todos, quando nascem, são filhos do diabo, são filhos do pecado, da carne de Adão e Eva? Né? E não há nenhum sequer. Aí a gente fala, então como é que fala todas? Aquele versículo do Silvio Amalafaia colocou, fala inúmeros, todos, todos. Todos os que creem. É tão simples entender isso, né? Meus queridos, todos nós, quando nascemos, de Gênesis Apocalipse até os Gênesis Atuais, somos entregue a nossas próprias concupiscências, né? É... Fazemos... Somos... É... O diabo, eu não sei se é onipotente, né? Que se fala, que é onipotência, onipresença, onisciência, né? Somente Deus tem isso. Se somos filhos do diabo, somos frutos do pecado de Adão e Eva, somos frutos da carne, né? É... E se não há um justo sequer, não há ninguém que busca Deus, é só através da graça dele. Vem a graça, a pessoa passa a crer, o Espírito Santo vem com a pessoa, habita na pessoa, e o Espírito Santo justifica a pessoa. As pessoas já não são guiadas pelas suas próprias concupiscências. É pelo Espírito Santo de Deus. É aí que vem o nascer de novo. Olha, eu estou falando isso, eu não estou seguindo Malafaia, eu não estou seguindo Paulo Júnior, muito menos Calvino. Calvino foi simplesmente um homem que entendeu a Bíblia na época que ela não era difundida para todos, né? O Rutelo tinha feito grande coisa, mas era apenas para alguns ainda, ainda não tinha aquela expansão bíblica no mundo, né? Aí Calvino entendeu o que é ser certo, né? Então, meus queridos, vamos parar de seguir pessoas, tá? Vamos ler as coisas, mas queria entender. Por favor, fique com Deus.